Na marca do pênalti está o Homero Bellini Jr. O carnaval está chegando aí junto com o verão. Te pergunto o seguinte, qual é a tua escola de semana preferida? Caprichoso de pilares, desfilei nela inclusive. Não é o Salgueiro. Não, caprichoso de pilares. Até porque o caprichoso não tem vermelho, né? Só porque ela junta. Não, isso é evidente que não. Roberta. O Jefferson Soares, ele disse com todo respeito ao Salgueiro, mas acho que se o Inter não ganhar, não vou mais torcer para o Inter, vou torcer para a Bocha, outro esporte. O Paulo Jr. disse, eu acho que a defesa do Inter deveria ter o Alain e o Juan, porque esse garoto Alain tem as mesmas características do Rodrigo Moledo. E o Maurício Sangói disse que o Inter precisa impor seu esquema sem mexer na estrutura. Não pode entrar de salto alto achando que o jogo está ganho. Voltaremos amanhã, uma da tarde, com mais uma edição dos Danos da Bola. Tenho todos vocês uma excelente quinta-feira. Tchau!